FATIMA GOO FATIMA GOO Primeiro você tem que olhar pra ver se tem lugar. Não sabemos se tá vazio ou não. Eu não sei. Sua cama também tem lugar embaixo. Você pode colocar lá. Não vai tomar espaço. Vai lá pra dar uma olhadinha. Assim a gente não vai precisar correr quando os homens chegarem aqui. É. Olha você. Eu não quero mexer lá, tá bom? Tá bom. Então deixa que eu olho. Muito obrigado. De nada. E como vão as coisas? Quando vai começar? Eu chamo Atchernal Kali, requerido Mustafa Nal Kali. Agora. Acabaram de chamar. Que bom. Vai lá. Até mais tarde. Nome e sobrenome? Atcheroatik. Nome da sua mãe? Doné. Nome do seu pai? Mahamud. Local de nascimento? Gumushani. Vocês anunciaram que queriam se casar perante nossa instituição. Ambas as partes concordaram com o divórcio consensual. Colocamos o protocolo do divórcio no processo. Ambas as partes não exigem nada uma da outra. Devido a essas circunstâncias, nós estamos aqui para pedir a anulação do acordo matrimonial, Excelência. Você, Atcheroatik, quer se casar com Mustafa Nal Kali de livre e espontânea vontade? Quer se divorciar? Eu quero. O pedido de ambos os lados foi investigado e avaliado. Ficou decidido que Atcheroatik irá se divorciar de Mustafa Nal Kali de acordo com a lei. Aja Cabo? Já. Eu me casei em dois minutos Me divorciei em dois minutos Vem Ah, tudo bem, tem pouca coisa aqui Dá pra levar pra outro lugar Ah, eu vou ver o quê? Ai, o tecido do vestido de noiva Esse lugar é o certo pra ele? Poxa vida, ela só cortou ainda Ah, mas tudo bem Ela disse que até o casamento termina Ai, eu vou ver minha filha Você vai cuidando disso Eu olho a menina e volto logo, tá? Não, não, não Fátima Gull, meu amor Mais um dia se passou aqui Outro dia que acaba Eu sinto você perto de mim Você não é esposa dele porque você me ama Vou continuar tendo esperança apesar de você não me escrever uma palavra Às vezes eu sonho com você Sonho que está aqui ao meu lado E canta pra mim Não, 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 não Você quer um pedaço? E você? Você também vai querer? Murat, por que está aqui? Por que não vai brincar com eles? Estão todos se divertindo Não quero O que foi, filho? Não quero que brinquem com aludos Que coisa feia Está com ciúme Não faça isso Isso é muito feio Bom apetite Tia, a tinta saiu Pode pintar de novo? Claro, querida Só um instante Vem cá Moço, moço Moço, moço Me dá um suco É pra já Deixa eu ver Ficou linda Mamãe, como está meu rosto? Querim? Entra Vem ver o que estamos fazendo Nossa, está dando tudo certo Vem, vou te dar alguma coisa pra comer Seja bem-vindo, querim Filho Escuta, eles vão embora à noite Aí a Ludus vai ficar com você Ai, graças a Deus você chegou Querim, vem ajudar a gente Eles levaram tudo? Espero que você tenha colocado tudo no meu quarto Eu fiz isso sim Eu vou preparar um prato pra você Você não pode ir pra casa hoje, né? Tem muitas cartas aí, mas não deu pra eu ver Não Tem muitas cartas aí, aí eu vou deixar eu ver